Oi amores, o nosso vídeo já vai começar, mas antes gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que é muito importante para o crescimento do canal. Agora vamos para o nosso vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, este brinco. Olha que coisa mais fofa, gente. Tenho certeza que vocês vão amar aprender mais um passo a passo aqui no canal. Gente, esse brinco é super fácil de fazer. A gente só usa aqui costura. Tá vendo? Costura no tecido as miçangas. Faz a parte do acabamento de trás. Aqui eu usei courinho, mas vocês podem usar o mesmo tecido que vocês vão costurar aqui, pode fazer a parte do acabamento, tá? E as bolinhas de pérolas que eu cobri com miçangas. E aí fica um brinco lindo. Aqui, gente, eu usei a cor neon, tá? E muitas meninas me perguntaram se a miçanga neon desbota. Bem, eu fiz aqui todo o brinco, trabalhando, manuseando, costurando. E as miçangas não desbotaram aqui no manuseio. Tá? E também não descascaram. Pode ser que com o tempo, né, elas possam desbotar. Mas aqui no manuseio elas não desbotaram. Então, é... O tingimento dessa miçanga tem uma boa qualidade, tá? E eu não vi nenhuma diferença, tá certo? Então, gente, fiquem com o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Aproveita, já deixa o like de vocês. Se vocês não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E já ative o sininho das notificações, gente. Pra que vocês possam, é... Ser notificado toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Bom, gente, os materiais que queremos usar para o nosso vídeo de hoje serão miçangas. Aqui eu tô usando miçangas de abronex. Essa aqui é na cor neon, tá? Vamos usar pérolas. Essas menores é a número 8 e a maior é a número 10. Então, vou usar a número 10 e número 8. Um pedaço de feltro. Agulha. Essa agulha, gente, ela é a agulha extra longa, número 9. Ela é bem fininha por onde vai passar as miçangas. Vou usar aqui a linha 100% poliamida pra poder fazer a costura. Essa linha pode ser qualquer marca de linha. No rótulo dela vem escrito 100% poliamida e o número dela é número 60. E depois vamos usar pino para brinco, tá? E pra parte de trás do acabamento eu vou usar aqui um pedacinho de courinho. Mas se você não tiver couro, você pode usar o próprio feltro pra fazer a parte de trás do acabamento, tá? Bom, pra começar... Ah, também vamos usar, gente, a cola, tá? Aqui eu vou usar a cola T6000 pra fazer a colagem. E também alfinetes pra gente fazer os ganchinhos do brinco. Pra começar, você vai tirar um pedaço de linha, vai colocar na sua agulha e vai fazer um nó na ponta. Vamos passar o fio aqui, ó, no meio do tecido. Pra poder prender o fio, ó. Passei aqui no meio. E prendi meu fio. Depois do fio preso... Deixa eu colocar aqui pra trás pra não tirar o foco. Nós vamos começar a costurar as miçangas. E aí, as miçangas, gente, eu já ensinei aqui no canal, tá? Mas pra vocês que são novatos e é o primeiro vídeo que vocês estão assistindo, a gente faz a costura assim, ó. Coloco primeiro uma miçanga aqui no meio, ó. Então, eu coloco uma miçanga na agulha. Desço. A agulha no tecido. Encaixei a miçanga aqui no meio. Eu volto com a agulha próximo à miçanga, ó. Depois passo a agulha novamente dentro da miçanga. Pronto. Agora, as demais miçangas, eu vou fazendo ao redor. A gente vai fazendo em círculos. Então, a gente vai costurando de duas em duas, ó. Coloco duas miçangas. Encosto aqui no tecido. Ó, em volta da miçanga do meio. Tá vendo, ó? Segurei ela aqui. Desço com a agulha na frente das miçangas. E volto agora com a agulha por trás das duas miçangas que eu acabei de colocar. Voltei por trás. Passo a agulha dentro das duas miçangas. Novamente, coloco mais duas miçangas. Ó, encosto aqui. Tá vendo, ó? Ao redor da... Da miçanguinha do meio. Então, eu seguro ela aqui. Ó, segurei. Desço com a agulha na frente das miçangas. Ó. E volto com a agulha por trás das duas que eu acabei de colocar. Depois, eu volto com a agulha dentro das duas miçangas, ó. Puxo bem pra deixar bem firme, ó. Novamente, vou colocar mais duas miçangas aqui ao redor, até fechar o círculo. Duas miçangas, ó. Desço com a agulha na frente das miçangas. E subo com a agulha por trás. Passo a agulha por dentro das duas. Pra fechar o círculo aqui, ó. Só vai caber uma miçanga, ó. Tá vendo? Coloco uma miçanga. Desço. Volto por trás. Pego uma miçanga a mais atrás e a que eu acabei de colocar, ó. Pra passar dentro de duas. E fiz um círculo, tá vendo? Fica parecendo uma florzinha. Vou passar mais dentro de mais duas. Agora, eu vou fazer outro círculo aqui ao redor. Então, eu vou fazer essa mesma costura aqui ao redor dessa primeira que eu fiz, ó. Então, eu inicio novamente colocando duas miçangas. Encosto lá, ó. Desço a agulha e subo por trás, ó. Puxo o fio, encaixo as duas aqui e volto com a agulha por dentro das duas miçangas. E vou encaixando igual eu fiz na voltinha anterior. Coloco duas miçangas. Desço na frente. Volto a agulha por trás. E passo a agulha dentro das duas miçangas. Novamente, ó. Duas miçangas. Desço. Volto a agulha por trás. Ó. Atrás das duas miçangas. E passo a agulha por dentro das duas, ó. Seguro aqui, puxo bem a linha. Ó, e vou fazendo essa voltinha ao redor aqui, ó. Até fechar. Então, aqui você só vai continuar o passo. Pronto, gente. Olha só. Finalizei aqui, ó. Fiz a voltinha. Agora, você vai fazer mais três voltinhas como essa. Então, vai costurar mais três vezes aqui. Então, vai fazer do mesmo jeito. Inicia as miçangas aqui e sempre vai costurando de duas em duas, tá? Então, olha só. Coloco aqui. Duas miçangas. Desço a agulha. E volto a agulha por trás delas. Passo por dentro das duas miçangas. Ó. Eu vou iniciar a voltinha. Novamente, coloco mais duas miçangas. Desço a agulha. Volto por trás das duas miçangas. E depois, passo a agulha por dentro delas. E aí, vocês vão repetir esse passo, tá? Mais três vezes, tá? Então, aqui eu vou dar uma adiantada pra gente partir pro próximo passo. Pronto, gente. Olha só. Depois que você costurou, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, ficou aqui, ó. Com cinco voltinhas, ó. O miolo. Aí, você fez, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco voltas. Agora, a gente vai cortar esse excesso de tecido. Ó, atrás, como é que fica. E aí, você vai pegar a linha. Vai segurar pra cá pra não cortar a linha. Porque a gente ainda vai precisar dela. E aqui, se só vem, corta. Não corta rente demais pra não cortar aqui na costura. Tá? Então, você vai cortar deixando um pedacinho assim, ó. Pronto. Depois que cortar, vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai colocar os ganchinhos antes de fazer a parte do acabamento aqui. Então, nós vamos fazer esses ganchinhos aqui pra gente depois prender o nosso pino para brinco e as bolinhas. Tá? Como você vai fazer? Você vai pegar o seu alfinete. Pode ser com cabeça ou alfinete que já tenha a voltinha pronta aqui. Tá? Vou pegar meu alicate de bico redondo. Vou segurar, apoiar no meu dedão aqui, ó. E a mão que está com alicate, ela vai rodar pra fazer o ganchinho, ó. Então, eu venho aqui, ó. Torço a mão que está com alicate. Depois, eu venho aqui, ó. Dou uma torcidinha pra trás, ó. E faço o meu ganchinho. Aí, eu aperto aqui. Vou deixar ele fechadinho. E vou fazer aqui outro ganchinho do mesmo jeito. Só que aí eu vou cortar o excesso. Ó. Corto um pedaço. E na outra ponta, você vai fazer outro ganchinho do mesmo jeito. Na mesma direção desse primeiro que você fez, ó. Então, você vai segurar aqui novamente, vai... Esse daqui, você pode fazer um pouquinho maior. Aí, você vem aqui, ó. Segura. Apoia aqui no seu dedo. E torce a mão que está com alicate. Torci. Venho aqui, dou uma apertadinha pra trás, ó. Fiz o ganchinho. E fecho ele. Pronto. Pronto. E você vai repetir esse passo, ó, por quatro vezes pra ficar esses ganchinhos. Aí, nós vamos costurar os ganchinhos, tá? Eu não só vou colar. Eu também vou costurar pra que eles fiquem firmes, tá? Então, eu venho aqui, ó. Vou passar a minha agulha pra trás. E vou colocar um ganchinho aqui. Esse... O lado que eu fiz maior, eu vou colocar aqui no tecido. Ó. Encosto aqui. E deixo só um ganchinho aparecendo aqui embaixo, ó. Bem rente. E encosto ele aqui. E vou costurar passando a linha por dentro dessa voltinha que eu fiz, ó. Então, deixa eu virar pra cá. Ó. Essa voltinha aqui, eu vou passar a agulha por dentro dela, ó. Então, eu venho, passo no tecido. E saio dentro do ganchinho. E vou passar várias vezes pra deixar ele durinho, ó. Dou a volta. Passo no tecido e saio dentro da argolinha. Fiz de um lado. Agora, eu vou fazer do outro lado, pra ficar bem costurado, ó. Passo no tecido, saio por dentro da argolinha. Passo no tecido. Novamente. Ó, ele vai ficar, ó, bem firme aqui, ó. Tá vendo? E vou fazer isso com todos os ganchinhos. O outro ganchinho eu vou colocar aqui do lado. Ó. Do lado desse aqui. E vou fazer a costura, ó. Coloquei assim do lado. Ó. Ponho ele bem pra dentro. E costuro também, ó. Passo aqui por dentro. Sai no tecido. Passo por dentro e sai no tecido. Ó. Vai ficar assim. Depois a gente vai ajeitar ele antes de colar. E vamos costurar o terceiro aqui do outro lado, ó. Vão ficar três juntinhos aqui, ó. Então, vou colar o terceiro aqui, ó. Tá vendo? Eles vão ficar juntinho. Então, vou costurar novamente o terceiro bem aqui, pertinho. Desse aqui, ó. É só costurar novamente, ó. Passo no tecido e passo por dentro da argola. Pronto, ó. Os três tá costurado. Depois a gente vai ajeitar aqui pra colocar na posição que a gente quer. Certo? Agora a gente vai costurar o do meio, que é onde a gente vai encaixar o pino para brinco. Então, você vai pegar um e vai colocar bem no meio. Que é na direção desse daqui do meio, ó. Você vai colocar na mesma direção e vai costurar ele aqui pra cima. Pra ficar bem centralizado. Ó. Na mesma direção aqui do meio, ó. Centraliza pro brinco não ficar torto. E venho aqui e costuro também igual fiz com os outros. Ó. Pronto, gente. Olha só. Vai ficar os três assim, ó. Os quatro costurados, ó. Centralizado. E os três aqui da ponta. Certo? Depois de costurado, você vai passar o seu fio pra frente. A gente ainda não vai cortar o fio. Passo aqui por dentro da miçanga. Se seu fio acabar, é só você amarrar outro. Passando um nozinho por aqui e saindo lá na frente das miçangas, tá? E passo aqui por dentro das miçangas. Deixo meu fio aqui, ó. Na primeira fileira. Deixei meu fio aqui. Agora, a gente vai fazer a colagem. Pra você colar aqui o fundo, você pode usar o feltro. Aqui, você vai cortar redondo. Você vem aqui, marca, corta, tá? Redondinho aqui. E cola o seu feltro aqui. Pra fazer o fundo. Mas, se você tiver um courinho, ou você quiser colocar outro tecido mais durinho aqui na parte de trás. Aqui eu vou colocar um couro, ó. Eu já cortei e vou colar ele aqui. Aí, essa parte aqui, eu vou dar uma acertada pra ele ficar do mesmo tamanho do meu círculo. Eu venho aqui e vou colar. Passo a cola. Aí, que agora a gente vai usar a cola T6000 e vai colar. Então, aqui você pode passar bem, bastante cola aqui, bem generoso, principalmente em cima dos pinos que você colocou aqui, ó, tá? Os alfinete. Pra ele ficar bem coladinho aqui nessa parte. Passei a cola. Vou colocar, lembrando que você tem que acertar todos os seus pontinhos pra ficar bem certinho aqui. E coloco o meu fundo. Vou pressionar, ó, tá? Pressiona aqui e vou deixar secar. Aí, você vai colocar ele num... Bem... Num lugar pra deixar ele bem durinho. Aperta, põe um peso aqui em cima e vai deixar secar. Enquanto ele seca, nós vamos fazer a parte pra cobrir o pino também aqui. Ele tem que ficar secando. Enquanto ele seca, a gente vai cobrir. Como você vai cobrir o pino? Você vai fazer... Outra costura do mesmo jeito, ó. Só que aí você vai fazer com duas voltas, ó. Fez a mesma costura com duas voltas. Cortei aqui o excesso ao redor. Isso aqui você vai fazer de acordo com o tamanho do seu pino. O meu pino, como é pequeno, ele cabe duas voltinhas. Se você usar um pino maior, você vai fazer as voltinhas de acordo com o tamanho do seu pino. Vou passar a cola e vou colar aqui também, ó. Passo a cola e passo o meu pino aqui e vou colar. Passo a cola aqui e vou reservar, deixar ele secando também. Enquanto vai secando as partes, nós vamos cobrir as bolinhas com miçangas igual essas aqui, ó. Tá? Então, você vai cobrir as duas, número 8 e a número 10. Como você vai fazer? Super simples. Você vai pegar um pedaço de um fio. Aqui. E vai passar na agulha. Vou juntar as duas pontas do fio e vou amarrar. Você vai passar aqui no meio das duas pérola. Ó. Passo a agulha no meio da pérola. Puxo o meu fio. E aí, eu passo a agulha aqui, ó, no meio, ó, do fio que você amarrou, ó. Encostando aqui no nó, pra poder prender o seu fio, ó. Passo aqui. Ó, vou prender o fio e passo novamente no meio da pérola o fio. Pronto. Ó. A linha ficou presa aqui, ó. Aí, na pérola número 10, nós vamos colocar sete miçangas. Coloquei sete miçangas. Vou passar a agulha novamente no meio da pérola, ó. Por dentro. E puxo. Puxei, ó. A miçanguinha vai fazer, ó, vai envolver a pérola, ó. Vai ficar ao redor da pérola. E aí, você puxa bem pra ficar bem durinho. Aqui, ó. E você vai repetir esse passo aqui até cobrir toda a sua pérola. Então, você segura e vai colocando sempre de sete em sete. Passo a agulha, ó, no meio da pérola. Saio aqui do lado, ó. E puxo. Puxo aqui, ó. E encosto. Repito novamente o mesmo passo. Só vou segurando aqui pra deixar ela durinha, ó. Você vai segurando. Sete miçangas novamente. Passo a agulha no meio da pérola. Desço. Ó, puxo. Acerto aqui e puxo. Olha só como vai ficar. E você vai repetir esse passo até cobrir toda a pérola. Vai colocando sete miçangas, passando no meio e puxando. É só esse passo que você vai repetir. Ó, sete miçangas. Desço a agulha aqui no meio da pérola. Ó, puxo. Ajeito aqui. E encosto, ó. E vai cobrindo a sua pérola, tá? Então, vou repetir esse passo aqui até cobrir a pérola toda. Pronto, gente. Olha só. Depois que você cobriu sua bolinha, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí, você vem aqui na ponta da miçanga aqui, ó. Passa a agulha por baixo da linha e você vai fazer um nozinho, ó. Dá mais ou menos aqui uns dois nozinhos. Passa a agulha por dentro da miçanga e corta o excesso do fio. E aí, você vai fazer isso com as suas outras bolinhas. Aí, vão ficar todas assim, ó. Todas cobertas com miçangas. Feito isso, a gente vai passar o alfinete. Ó, deixar todas com alfinete igual eu fiz nessa. Então, você vai pegar o alfinete com a cabeça. Coloca uma miçanga. Passo aqui no meio. Vou colocar outra miçanguinha, ó. E agora, eu corto o excesso do fio. Ó. Corto aqui o excesso. E faço o ganchinho. E você vai fazer isso com as três bolinhas. Encosto aqui, ó. E rolo a mão que tá com o alicate. Dou uma puxadinha pra trás, ó. E faço o ganchinho. Você vai fazer isso em todas as bolinhas. E essa daqui tem um buraquinho um pouquinho mais apertado, ó. E você vem com a ajuda do alicate, ó. E vai entrando aqui. E aí, você vai fazer. Ó. Coloca a miçanga. Corto o excesso. E vou fazer o ganchinho também. Pronto. Então, as suas três bolinhas já estão prontas. Vamos reservar. Agora, a gente vai fazer a parte do acabamento... Da base, ó. Já tá sequinho. E agora, a gente vai fazer a parte do acabamento. Vai colocar a agulha aqui na ponta. Pronto, gente. Agora, com a base já seca... Nós vamos fazer a parte do acabamento aqui na lateral. Tá? Pra não ficar essa parte aqui... Feia. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A minha agulha já tá aqui com a minha linha. Tá? E aí, a gente vai acrescentar uma fileira de miçanga. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Coloco duas miçangas. Pego, ó. De... Da frente pra trás, ó. De cima pra baixo, ó. Então, eu vou trazer a agulha pra minha direção. Passo dentro de duas... De quatro miçangas, ó. Passo em duas na frente e duas atrás da linha, ó. A linha tá aqui no meio. Tá vendo? E aí, eu vou fazer isso daqui pra acrescentar uma fileira a mais aqui, ó. Puxo. Ó. Acrescento as duas miçangas aqui na parte de cima. Novamente, coloco duas miçangas. Pego as duas da frente. E mais duas pra trás. Ó. Eu pego as duas. Trazendo sempre a agulha pra minha direção, ó. A ponta da agulha, ó. Puxo. Coloco duas miçangas novamente, ó. Pego as duas aqui, ó. Que tá perto das miçangas, ó. A linha tá no meio, tá vendo? Então, ó. Eu pego as duas miçangas. E mais duas depois da linha, ó. Pego uma, duas, três, quatro. Então, vou passar sempre dentro de quatro miçangas. E vou fazer isso em toda a volta. Pronto, gente. Olha só. Depois que você fez toda a volta. A gente vai passar agora a linha por dentro de todas as miçangas, ó. Então, a gente vai voltando com a agulha. Pra que essas miçangas todas fiquem presas, ó. Então, você só vai passar a agulha, ó. Passando a linha por dentro da voltinha que você fez. E aí, a gente vai puxar um pouquinho a linha pra ficar tudo organizado aqui na voltinha. Então, aqui é só dar a volta e, ó. Vai puxando, ó. Se você achar que ficou, tá vendo? Uma distância muito grande, um buraco. Você acrescenta uma miçanga no meio, ó. E passa. Vai puxando. Passa e vai puxando. Ó, aqui ficou, tá vendo, ó. Um buraco. Aí, a gente vem, coloca uma miçanga. E passa aqui por dentro. E aí, você vai puxar. Tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui. Terminou de encaixar todas. Vai ajeitar aqui pra ficar tudo bonitinho. Ó. E aqui, a gente vai dar um nó pra finalizar. Ó. Depois que você puxou bem, tá vendo, ó. Fez a voltinha. Vem aqui, ó. Passa a agulha por baixo da linha. Faz uns dois, três nozinhos. Passa a agulha por dentro das miçangas e corta o excesso do fio. Ajeita assim as miçangas para ficarem todas certinhas. Olha só. Agora, a gente só vai montar o nosso brinco. Vou usar dois alicates pra montar. Esse aqui, que é o meia cana. E o alicate de bico redondo. Aqui, a gente vai abrir com esse alicate de bico redondo, ó. Eu vou abrir a argolinha que eu fiz aqui. E vou passar. Eu vou colocar a maior no meio e as menores nas laterais, ó. Só passo aqui no ganchinho que eu fiz. E fecho. Coloco a maior no meio. E fecho. Tá vendo? Agora, a gente vai colocar o ganchinho aqui com um elo. Deixa eu pegar um elo aqui, gente. A gente passa o elo aqui pra unir. Ó. A parte aqui do pino, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a última fileira aqui, ao redor. Igual a fileira que você fez aqui, ó. A última, você vai fazer no pino também, tá? Pra ele dar o acabamento. Feito isso, a gente vai colocar o pino aqui, ó. Abro o elo com os dois alicates. Passo. Agora, eu fecho voltando o elo, ó. Fazendo esse movimento de vai e vem. Pra ele ficar durinho. E olha só, gente. O nosso brinco está pronto. Olha que coisa mais linda. E aí, você faz o outro pazinho. Olha só. E esse é o nosso vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Aproveita, já deixa seu like. Inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações. Pra vocês ficarem... Pra vocês serem notificados toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Tá? Os links das nossas redes sociais, gente. E a listinha de material. Tudo eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, tá? Que é a descrição que fica aqui abaixo do vídeo. Então, meus amores, fico por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Grande beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.